Bom dia galera, com o maior prazer que eu estou na oficina aqui mais antiga que tem tapipoca do professor Pedro Marreta, que é de pai, de vô e agora filho, e aí passar por bisneto o homem aqui é fenomenal, vocês dona de casa, que querem amolar sua faca, deixar como fosse nova saindo de qualquer loja, traga pra cá, professor Pedro Marreta, deixa ela cortando até o cabelo o homem aqui é diferenciado, não tem ninguém pra amolar força e faca melhor que ele não o homem aqui é demais, pode trazer, e preço é bom, pode trazer facão, faca, traga as facas révelha, sem cabo, sem não sair nova daqui, até cabo ele bota papai, até cabo ele bota é um ferreiro completo, é um ferreiro completo, bairro do Cruzeiro Itapoca, Ceará tá aí ó, e tá aí, saindo agora aí ó, esse cara aqui, o Edilson já abriu, ninguém aguenta rodar a bichinha dele não papai, ninguém aguenta não, é só ele mesmo aqui ó, professor Pedro Marreta, Itapoca, Ceará, tamo junto misturado ao vivo, um alô pro Paulinho São Paulo que assiste aí o vídeo ó, é show papai, tamo junto misturado diretamente do bairro Cruzeiro Itapoca, Ceará, terra dos três quilômetros, com o professor Pedro Marreta, esse cara é diferenciado, tamo junto misturado, e um bom dia a todos aí que tão assistindo nossos vídeos aqui, é show papai! Ok? Ok?